A partir de agora, mais emoção, polêmica e diversão nas suas manhãs. Sob o comando de João Kleber, você na TV. Bom dia, auditório! João Kleber, bom dia! Você de casa, pois é, esta sexta-feira, hoje o bicho vai pegar. Hoje o bicho vai pegar. Marquinho. Sexta-feira. Olha, esta sexta-feira eu vou te contar, meu irmão. A coisa está séria. Homem, olha só, um homem tem um segredo que vai deixar o companheiro revoltado. É o seguinte, eles são sexuais, são namorados, casados, não sei, são casados ou namorados? Casados. Eles são casados, os dois. E este homem, este companheiro, vem revelar para o seu marido. Gente de Deus. O cara vai entrar numa revolta. Vai entrar numa revolta que você não tem noção. Você de casa. Hoje o programa. Olha, vocês viram o que aconteceu hoje. Hoje foi bravo, hein? Hoje, olha, eu vou te contar, você está aqui cansado. Você soube, né? Que quando acabou foi a maior correria, né? Não, não, nem precisa contar. Não, não, siga assim, de discussão, né? Sim, sim, sim. Tem criança vendo o programa, pelo amor de Deus. Bom, é o seguinte. Mulher tem um segredo que vai deixar o ex-marido. Jogo bem-cabega, eu não estou entendendo agora. Se é ex-marido, é ex-marido por quê? Se é ex-marido, é ex-marido. Esquece o marido. Deixar para lá, né, meu? Deixar para lá, parceiro. Amiga tem um segredo terrível para revelar para mim. Para amiga. Para amiga. Pode ter ele também, né? Viu? Mas esse é pior. Ó, cada um tem um tipo de... Gente, não sei se é isso. Eu não sei por que a polícia vai falar. Eu não quero falar, porque eu não quero me meter. Depois vão dizer que eu falo demais. Homem tem segredo que vai deixar o seu cunhado... Onde foi cunhado? Hoje é cunhado. Bom, cunhado e sogra... Ele vai falar para o cunhado. Para o cunhado. Vocês vão ver a barbaridade. Ó, o progão está muito forte. Mulher... Olha só. Mulher tem um segredo pompado para revelar para a vizinha. Vizinha, todas as vezes. Vizinha também vai te contar, meu. Tem que vizinha aí. A vizinha hoje é confusão que deu. Lembra? Tu viu da vizinha? Mas ele vai ver. Hoje a da vizinha é da pavirada. Presta atenção. A amiga tem um segredo que vai deixar... Não, mas ó. É o seguinte. O segredo que a amiga vai revelar para o amigo é muito grave. É muito grave. E tem uma tia que tem um segredo gravíssimo para revelar para a sobrinha. Para a sobrinha. Bom, hoje o que não falta é segredo. E ó, é um segredo atrás do outro. Hoje é pá e bola. Como diz o meu querido saudoso Chico Anísio. É vampo de vôo. Em um minuto eu volto. Vambora.